O Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, uma data que é lembrada no dia 7 de junho, que sempre foi importante. Porém, atualmente ganhou um significado ainda maior por conta do combate às notícias falsas, às conhecidas fake news, e nós preparamos uma reportagem falando sobre o assunto. A data é relacionada com a ditadura militar, que ocorreu no Brasil de 1964 a 1985. No final da década de 70, alguns setores da sociedade civil começavam a se posicionar contra a censura e exigindo a democratização do país, e um desses grupos era dos jornalistas. Em 7 de junho de 1977, aconteceu um manifesto divulgado e assinado por quase 3 mil jornalistas contra a censura provocada pela ditadura militar. O que é reproduzido em centenas de jornais atinge milhões de brasileiros, uma única fonte... Desde então, o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa tornou-se uma data de reflexão sobre a importância de uma imprensa livre. O presidente do Sindicato de Jornalistas de Mato Grosso do Sul, Walter Gonçalves, destacou a importância de debater o assunto. A imprensa livre faz parte da democracia. Democracia sem imprensa livre não é democracia e vice-versa. Por isso, não só os jornalistas, mas toda a sociedade brasileira tem que preservar, lutar e preservar a liberdade de imprensa para receber informações de qualidade, honestas, bem apuradas. A data, além de celebrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, também busca lembrar o direito da população a livre informação, garantido pela Constituição, por meio da Lei nº 5.250, de 1967. Em seu artigo 1º, diz o seguinte. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Para o diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congru Neto, os direitos à liberdade de expressão devem ser garantidos. A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. Sem a liberdade de imprensa, a sociedade civil organizada não vai ter notícia dos fatos que ocorrem como verdadeiramente eles acontecem. É fato que a imprensa tem por dever e obrigação de ofício noticiar os fatos verdadeiros, os fatos sem distorção. Emitir opinião é um direito da liberdade de imprensa, como de qualquer outro cidadão. Porém, essa opinião tem que estar escudada nos limites da institucionalidade do país, ou seja, no respeito à Constituição. É dever dos jornalistas e profissionais de imprensa garantir informações verdadeiras à população para a construção de uma sociedade justa e democrática. Atualmente, um dos trabalhos da imprensa é o combate às notícias falsas, mais conhecidas como fake news. E onde essas notícias mais circulam são nas redes sociais. Mas algumas dicas que podem ser colocadas em práticas para evitar o compartilhamento. E entre elas estão verificar a credibilidade do portal da notícia, ler a notícia até o final antes de compartilhá-la e ver a data de publicação. As fake news vêm crescendo atualmente e causam prejuízos, mas podem induzir muita gente a acreditar em uma desinformação e compartilhá-la, influenciar nas tomadas de decisões e até mesmo no posicionamento das pessoas em algum determinado assunto. Não existe liberdade ilimitada. A Constituição Federal prevê o direito de opinião, o direito de manifestação do pensamento. Mas essa manifestação do pensamento tem que estar escudada nos princípios que regem a sociedade civil. Então, o que seríamos de nós se nós acatássemos, como hoje vemos circular nas redes sociais, as inverdades, as chamadas fake news, as notícias falsas, aquelas que têm por objetivo o embuste, a mentira, de embair as pessoas e colocá-las no caminho do engano, do equívoco, não é possível aceitar isso. E a liberdade de imprensa justamente existe para checar, inclusive, essas manifestações que hoje nós estamos procurando regulamentar a lei, à luz da lei. E é por isso que todos devem prezar por uma imprensa livre, comprometida com verdadeiras informações e com o Estado Democrático de Direito do Brasil. Pois sem o livre jornalismo, não há democracia. Eu conclamo não só aos colegas, mas toda a sociedade para que lutem a favor de uma imprensa livre, porque toda a sociedade ganha com isso, porque vai receber, vai continuar recebendo informação de qualidade. Por isso que a liberdade de imprensa tem que ser celebrada, mas ela tem que ser renovada os seus propósitos, os seus compromissos com a sociedade civil. Hoje é um dia de festa, porque é dia de liberdade. E essa liberdade, ela decorre por conta da própria sociedade, do direito de cada cidadão. Deixa eu falar? Pode falar, general. Pode falar. Tocar na boca. Brasília, Pacata e Ordeira, Brasília, desliga essa droga, então.